Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Estou a tentar ficar longe de ti Mas eu não vou aguentar Não vou aguentar Mas eu não vou aguentar Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Be the first to turn around Take the leap to land on higher ground Yeah! Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Não entendo o que dizes, não falas a minha língua A different world, but not the same attack No, I ain't throwing stones No, I ain't throwing stones No need to worry Rain falling down It's a happy story And there's no one around We will go for it And I know you'll be mine forever And there's no one around And there's no one around Obrigado por assistir Obrigado por assistir